Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a América do México contra Mazembe. Disputa aí no quinto lugar do Mundial em Q-Clubes. Enquanto todos esperavam esses dois times aí na semifinal, eles foram uns surpreendidos. Estão aqui disputando o quinto lugar e o América já saiu jogando por aqui. Se você não foi inscrito, se inscreva aqui no canal para comer os próximos vídeos e muito mais. Quem será que vai levar o melhor nessa? Disputa no quinto lugar aqui no Mundial em Q-Clubes. E tem a semifinal aí entre o Wenzu Evergreen de Barcelona e o River Plate contra o Sun Fresh Hiroshima. E ainda vem o quinto do Mazembe, quem sabe um belo lança batida. Bateu de gol, bateu para fora. Com perigo, com perigo o quinto do Mazembe. A equipe do América, que estava aí se classificando até os 35 do segundo tempo. Quando tomou um empate do Wenzu Evergreen aqui. E o Zabu Evergreen se for lá dentro. Vem, que diabo. Isso, Zula. Do Aki. Acabou perdendo. Lá vem a equipe do América. Oswaldo Martini pega a bola para a rua e bateu para o gol. Quase, 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 quase. O primeiro gol do América. E a equipe do Mazembe tomou 3 a 0 do Sun Flash. O Jishino campeão japonês que já havia vencido Arkham City da Nova Zelândia. Já vem o América. Quem sabe? Já vai matar por aí o primeiro gol dessa partida. Acabou tocando errado. É, galera. Disputar o terceiro lugar já é meio complicado. Imagina disputar o quinto lugar. Mas vamos aí. É um jogão. A equipe do América toca atrás. Com certeza o quinto leva uma grana mais para o sexto. Entendeu? Só por isso aí já vale a briga. Trocando passes e acaba o primeiro tempo por aqui. América 0, Mazembe também 0. E bora aí, galera. Bora aí para o segundo tempo. E o Mazembe já saiu o jogador aqui, pessoal. Peço a todos, por favor. Deite o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação. Para que os ídolos do Mundial vão ficar cada vez mais criança aqui no canal. Roger, a Salec, sabe um avanço de copas aqui no meio. E por aqui a poder virar. Abra o Mazembe. Bela bola enfiada. Pode ser. O gol da vitória. Correu, bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para fora. Não acredito. A melhor chance da partida foi para fora. André. Caio Benedetto. Flávio Argentino. Jogador da América. Quem sabe o Lula do Sininho. Polatina. Sobrou o rebate. É de um olho. Gol. Gol. Vai América. O Benedetto argentino fez uma bela jogada. Marrins com a finalização. Que diabos soltando o pé de Michael Arrônio. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. E colocar os mexicanos. O América aí na frente do placar. América 1. Mazembe. Zero. É. A equipe do Mazembe aí vai ter que correr atrás do prejuízo agora. Será que o Mazembe consegue empate? Ou a América garante esse quinto lugar? Que com certeza não era o desejado. Não era o planejado. Mas fazer o quê? Bora aí. Bora competir. O importante é ganhar. Não importa se quem seja ou o quanto seja. E lá vem a equipe do América. Limpou. Batida. Que diabo. Cara, eu vi o torcedor do Inter curtindo a vitória do San Francisco. Que diabo perdeu. Eu acredito? Mas é o América batida. Que diabo deles. E ainda tem aquela mágoa ainda. Aquele... Aquela raiva do Mundial de 2010. Mas aquele jogo de 2010, torcedor do Inter. Foi o Inter que deu mod, tá? E acaba o jogo. América 1 Mazembe 0. Disputa do quinto lugar do Mundial Interclube 2015. E é isso aí, galera. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. Final de partida. América 1 Mazembe 0. E é isso aí, galera. Acompanhe aí as semifinais. River contra São Fresh Hiroshima. E Guanzu Evergrande contra Barcelona. E é isso aí, galera. Canal Rodrigo Games 18. Aqui o melhor time é o seu.